Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar mais uma vídeo-aula para vocês falando de inversores de frequência, mais especificamente do inversor da WEG CFW08, ok? E nós vamos realizar a primeira parametrização para que a gente possa controlar todos os parâmetros do motor, ou seja, a sua velocidade, o seu sentido de giro, através da IHM do inversor de frequência, que a gente chama isso aqui de modo somente local, ok? Então, vamos nessa! Pessoal, então o primeiro parâmetro que a gente vai alterar aqui no inversor é o parâmetro... Vamos apertar PROG aqui... É o parâmetro 000, por quê? Como você está vendo aí no manual, o parâmetro 000 é aquele que se chama parâmetro de acesso, ou seja, é ele que vai habilitar você acessar o inversor ou não. Se você quiser alterar a parametrização do inversor, você vai ter que inicialmente sempre alterar o valor do P000 para PROG 5. PROG. Somente agora a gente vai poder ter acesso à parametrização do inversor. Colocando 5, a gente habilita a alteração dos parâmetros, ok? Bem, como a gente vai iniciar a parametrização aqui, eu recomendo a gente voltar os parâmetros do inversor com a configuração de fábrica, por quê? Porque dependendo da parametrização que a gente for realizar, pode ser que tenha conflitos com outras parametrizações que já estão gravadas no inversor, ok? Então o parâmetro que faz isso é o parâmetro P204. Aqui no P204, pessoal, ele fala o seguinte, ó. Carregar parâmetros de fábrica, quais são as opções de parâmetro? De 0 a 4 é sem função, ou seja, não vai alterar nada, não vai carregar as informações dos parâmetros de fábrica. E se colocar 5, a gente vai voltar então todos os parâmetros do inversor WEG CFW08 ao modo de fábrica, garantindo o quê? Que não existem conflitos de parametrização. Então vou colocar o valor 5, PROG. Veja que ele voltou no P000, ou seja, agora vamos tentar alterar, por exemplo, o parâmetro 133, que é a frequência mínima de trabalho do nosso motor. Veja que a gente não consegue alterar, pessoal, por quê? Porque quando a gente volta no modo de fábrica, vamos ter que habilitar a alteração dos parâmetros de novo em qual parâmetro? No 000, ok? Então, 5, PROG. Agora sim, vamos iniciar a configuração e parametrização do nosso inversor para que a gente controle o nosso motor trifásico de forma somente local, ou seja, somente pela tecla da IHM, ok? O primeiro parâmetro que a gente vai parametrizar, pessoal, é o P202. Por quê? Porque ele é o parâmetro que diz para o inversor se ele vai trabalhar no modo vetorial, que é um modo onde o torque que vai ser controlado do motor é de alta precisão, ou é um torque controlado de uma maneira mais simplificada, que a gente chama de forma escalar, ok? Conforme você está vendo aí, se a gente colocar zero no P202, ele trabalha como escalar linear, um escalar quadrático, e se eu colocar 2 é modo vetorial de controle, ok? Então, nós vamos programar para zero para trabalhar no modo escalar linear, ok? Então, PROG zero. Beleza, já vem de fábrica sim. Agora a gente precisa falar para o inversor qual é a corrente nominal de trabalho do nosso motor. Para isso, conforme você está olhando aí na placa do motor, a corrente nominal de trabalho dele em 220 volts é de 3.02 ampere. Então, eu vou no parâmetro, conforme você está vendo no manual, P401, pessoal. O P401, você fala para o inversor qual é a corrente nominal de trabalho do nosso motor. Então, PROG, vamos colocar aqui, ó. 3.02 ampere. PROG. Beleza. Agora, a gente vai ter que analisar o fator de serviço do nosso motor para poder saber qual é a corrente de sobrecarga e colocar ela no parâmetro 156, conforme você está olhando aí no seu manual, ó. Estou colocando na tela para você. Como o fator de serviço desse motor é de 1.15, quer dizer que ele pode atingir uma corrente de até 15% a mais do que o nominal, a corrente nominal é 3.02, somando 15%, a gente tem que a corrente de sobrecarga dele, máxima, vai ser de 3.47 ampere. Então, vou no parâmetro 156 agora. PROG. Vamos para 3.47 ampere. Que é a corrente de sobrecarga máxima. PROG. Ou seja, todas as vezes que o motor ultrapassar 3.47 ampere, o inversor vai detectar a sobrecarga e possivelmente vai causar um erro chamado E05, ok? Conforme eu estou te mostrando, o E05, se ele acusar, quer dizer o quê? Que houve sobrecarga no inversor de frequência devido ao excesso de corrente acima do parâmetro 156, ok? Agora a gente vai parametrizar a frequência mínima de trabalho do motor. Como vocês sabem, o inversor de frequência, ele controla a velocidade do motor a partir da frequência, ok? Quanto maior a frequência, maior a velocidade. Quanto menor a frequência, menor a velocidade. Então, partindo da análise que a gente vai começar a frequência mínima que o motor esteja parado, a gente vai parametrizar a frequência mínima, que é o parâmetro 133, para 0 Hz, ok? Dizendo o quê? Que o mínimo de frequência, o mínimo de velocidade é 0 RPM, tá bom? A velocidade máxima, pessoal, que é controlada, logicamente, pela frequência máxima, é o parâmetro 134. Então, PROG. Nesse caso, qual que é a frequência nominal da nossa rede e que o nosso motor trabalha? É 60 Hz. De fábrica, vem 66, que é uma porcentagem a mais do que a nominal. Então, eu vou ajustar esse 66 aqui para 60 Hz, que é a frequência nominal de trabalho do motor, ok? Então, beleza. Pessoal, lembrando que todo motor construído para 60 Hz, quando você coloca uma frequência maior do que a nominal, ele começa a ter enfraquecimento de campo, ou seja, ele vai, a partir desse momento, perder o torque nominal do motor e, com isso, a carga que ele está tracionando no eixo dele pode ser que ele não consiga fazer a sua rotação, ok? Então, tome cuidado em trabalhar frequências maiores do que a nominal, nesse caso, 60 Hz, tá bom? Bem, pessoal, agora é hora da gente parametrizar o tempo total de aceleração do motor. do zero, que é o seu estado em repouso, até a frequência máxima, que, nesse caso, é o parâmetro 184, que deu 60 Hz. O parâmetro que controla o tempo de aceleração do motor é o P100, igual ao manual que vocês estão vendo, tá? O P100, ele pode ir de 0.1 segundo, tá? Até 999 segundos, pessoal. Nesse caso, eu vou trabalhar com um tempo de aceleração de aproximadamente 10 segundos, ok? O que eu levo em consideração para a gente escolher o tempo de aceleração? A carga que está acoplada no eixo do motor. Se é uma carga muito pesada, eu tenho que tracionar essa carga para começar a fazer seu esforço nela através do motor com uma velocidade mais lenta, se eu tenho que demorar mais para partir o motor. Partir de uma forma mais suave, para que não exista uma corrente de partida muito alta, tá? Bom, agora que a gente parametrizou a aceleração, tempo de aceleração, agora vamos ao P101, conforme o manual que você está vendo aí, é o tempo de desaceleração. Prog, vamos colocar para ele desacelerar em 9 segundos, ok? Para ficar um tempo próximo da aceleração aqui. Ok, pessoal? Também vai de 0.1 a 999 segundos, beleza? E agora, pessoal, é o parâmetro que a gente vai falar assim, ó. Inversor, que jeito que você vai controlar o motor, cara? Você vai controlar na tela da IHM, que a gente chama de modo local. Vai controlar através de dispositivos externos, que a gente chama de modo remoto. Vai trabalhar nos dois tipos, somente local e somente remoto. Como que vai ser isso aí? O parâmetro que faz isso é o parâmetro 220, turma. Então, ó, P220. Prog. Se você deixar 0, quer dizer que você vai controlar o motor através do inversor somente pela tecla da IHM, no modo local, tá? Se você deixar 1, quer dizer que você vai controlar o inversor de frequência através do sistema externo, botoeiras, tá? Que são encaixadas nos bornes do inversor. Se você colocar 2, quer dizer que é tanto local, tanto remoto. Então, nesse primeiro programa, na primeira parametrização, ele vai ser 0, tá bom? Por quê? Porque a gente vai controlar somente pela tecla da IHM e somente o local. Então, 0, prog. Agora que a gente parametrizou o P220, falou que vai controlar somente o local, ou seja, pela IHM, a gente vai no P221, que fala assim, ó, inversor. De que jeito que você vai controlar a velocidade do motor? Então, prog. E aí, ó, se a gente deixar em 0, quer dizer que nós vamos controlar a velocidade de IHM no modo local pela própria IHM, tá? Ou seja, aqui, botão pra cima, eu vou aumentar a velocidade e pra baixo vai descer a velocidade, tá? Veja que no manual ele chama de HMI, tá, pessoal? Que é a mesma coisa. E uma machine interface e interface, uma máquina, a mesma coisa, tá? Se a gente colocasse 1, a gente controlaria a velocidade do motor através de um potenciômetro, uma metade analógica, entre outras coisas, tá? Então, nós vamos deixar 0, porque é através da tecla da IHM, prog. E agora, a gente vai no parâmetro P231. O P231, ele fala assim, ó, inversor, como que você vai controlar o sentido de giro desse motor? Tá? Ele vai girar somente o horário, que é o número 0, somente o anti-horário, que é o número 1, ou você vai querer controlar o sentido de giro através de comando? O número 2, ele habilita comandos a controlar o sentido de giro. Se você colocar 0, é somente sentido horário, 1, anti-horário, e se você colocar 2, através de um comando, que, por exemplo, pode ser esse botão aqui, ele vai girar o sentido para o outro, então eu vou colocar 2, beleza? Agora, no P229, ele fala assim, inversor, no modo local, que é o que a gente está trabalhando, sempre local, tá? Quem que vai fazer esse controle do sentido de giro? Você vai falar que é a própria HMI, que é a IHM, é a interface, tá? Através desse botão, ó. Então, vamos deixar exatamente o número 0, tá bom? Que é teclas da IHM. Beleza. E agora, pessoal, chegou a hora tão esperada que é a hora da gente ligar o nosso motor através do inversor de frequência. E pra isso, a gente vai colocar no parâmetro 0, 0, 5, pra, ó, no momento que a gente ligar através desse botão verde, que é o botão de start, a gente possa visualizar a frequência de saída que vai ir para o motor, ok? Então, vamos lá. Quando eu apertar o botão verde... O motor tem sentido, nesse caso, horário. Vou trocar o sentido de giro. E aí